Caros companheiros espíritas, simpatizantes da nossa doutrina, meu nome é Wagner Paixão, somos de Minas Gerais, trabalhamos pela doutrina no Brasil e até pelo mundo e nós estamos aqui para fazer um convite a todos vocês que ainda não se inscreveram no segundo congresso da federação espírita do Distrito Federal, que ocorrerá de 13 a 15 de abril próximo no centro de convenções Ulisses Guimarães aqui em Brasília. Serão dias muito importantes porque estaremos discutindo sobre a era da regeneração. Muitas pessoas, principalmente neste ano de 2012, têm indagações. O mundo vai acabar? É o juízo final? Qual a posição do espiritismo diante dos acontecimentos que abalam o mundo ou que ameaçam o mundo? Chegamos realmente a uma posição insustentável em termos de experiência civilizatória? Quais as soluções? Qual o caminho? O que Chico Xavier deixou registrado sobre esses acontecimentos? O que o espiritismo ensina a todas as pessoas acerca dessa transição? Afinal, a regeneração já se iniciou? Ela já foi implantada? Em que bases? São muitas questões? A influência das revelações maia e outras profecias, elas se cumprirão? A interpretação delas está correta pela sociedade? Como fica essas revelações que dizem que tem um planeta se aproximando da Terra? Vai causar catástrofe? Isso é real? A ciência chancela isso? Nós temos muitas, muitas perquirições e o espiritismo é capaz de responder a todas. Para maiores informações, o Congresso. Quem quiser participar, o endereço é www.fedef.org.br. Nós estamos esperando por vocês. Será um grande acontecimento em Brasília. Muito obrigado. Obrigado.